Vamos esperar em tudo isso, pra ver se a live já tá rodando, porque às vezes eu começo a falar e o bagulho eu corta, porque é muito bom. Não desce de copiote. Aí, deixa eu ver. Áudio saindo. Vamos aí. Aí. GG, qualidade perfeita, sem eco. Eu tô de boa. Fala, Oriente, aqui quem quer falar é o André e eu, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Fortnite. E hoje estou aqui com o Kaique, e a gente vai gravar um do de skins prateados. O Kaique, pelo visto, vai de Groot, e eu vou de Arumel. Então, bora lá, né, Kaique? Bora, bora. Ó, eu peguei quase todos os skins, só falta o Wolverine, mas falta um level só. Daí, esse é o Thor. Daí, a gente vai também tentar fazer um trio, ou squad, de ouro também. E o holográfico, eu acho que eu consigo o holográfico. É bem fácil de conseguir essas de prata, é só ficar fazendo os desafios. É, desafios e morais. E vamos lá jogar. Bom, eu tô com a foice, porque ela é meio prateada. E, provavelmente, não tem um prateado assim. Tem o D. Julius. Vai o D. Julius. Ah, esse branco, vai o D. Julius. D. Julius é meio robótico. Tá junto. Vambora lá. Vai ficar alternando entre o Tony Stark e o Iron Man. E, gente, batemos um milhão de views no vídeo da... Comprei um machado doce. Muito obrigado. E, então, eu fiquei uma semana, mais de uma semana, sem postar vídeo. Tava fazendo uns negócios, e agora vou tentar voltar, assim. É... Nessa semana, eu vou postar alguns vídeos, já a cada dia, assim, não um dia seguido. Mas eu vou começar a postar alguns vídeos. 10 semana. Então, vamos lá. Deixa eu equipar o Iron Man. Ó, esse Iron Man, ele é muito engraçado. Tá vendo a cabeça? É um prata meio escuro. Prata branco. Ele reflete, é mó bonitinho. O Kaique já tá no estádio de ouro, né? Sempre 10 levels a mais do que eu. Ué, o ônibus aprimorou de novo? Não, ele tá normal, como... Não, é que antes o ônibus não tinha esse negocinho em volta, na roda. Ele aprimorou de novo? Ele aprimorou mais uma vez. É, ele não tinha esse traquinho, ele aprimorou de novo. Tony Stark está rápido. O que é legal é que essa armadura parece maior que um. Não parece assim, mas é da cor. Ó. Se você estiver de Tony Stark, não aparece esse fogo na mão e nos pés, nos propulsores. Só aparece nas Adelta em si. Tá bem legal. E ainda é impossível aparecer no Tony, né? E aí, que vão ter que abandonar navio. O que é? Que caramba! Você não escutou os gliders? É, eu vou ver. Abandonar navio. Abandonar navio. Susto! 4 mil de vidro. Tem que correr a cora. Tem que correr a cora. Conseguir chegar aqui, assim? Tem que correr a cora. Ai, ficou legal, Darius. Meu Deus. Meu Deus. É aí que eu vou morrer, velho. Eu coloquei no dupla, morri, tava com quase vida, o foguinho chegou, tá tranquilo, dá pra encher, ah não, vamos aproveitar essa morte, vamos colar na outra skin de prata. Gente, é normal, eu não sou, eu não sou flex power, cada um vídeo uma vitória, eu patriota, eu também não sou daqueles, ah vou ficar jogando várias partidas até pegar uma bola pro vídeo, mas vale a pena. Vamos, eu gostei bastante também da mulher Hulk, eu tenho ela de ouro, se é que eu vou, não vai sim, não vai sim, eu prefiro mais ela assim, ela Hulk eu acho que não ficou tão legal, vou tatuar um pouquinho. Eu prefiro ela normal. É, é um bicho. Mas não, muda muita coisa, a única coisa que muda mais é a roupa da Hulk. Porque dela é uma roupa branca dela. Vai ir branca pra prata, só deixa um pouquinho mais prateado, né? Ai gente, vai ter life do... Vai ter life do... Ai qual que é o nome? Do... Do... Do campeonato lá do demolidor. Eu, Kaique e o Felipe vão tentar conseguir. É, mas aí que tal o Felipe tem 11 anos, não, 12 eu acho, não sei quantos anos ele tem. É, mas isso não, isso não importa. Mano, quanta gente de 10 anos que vai jogar esse campeonato pra tentar conseguir roubar o negócio? Será? Aham. Importa naqueles campeonatos que dá muito dinheiro, tá ligado? É, mas aqui também não vale dinheiro também. É, mas... Ele é participando da Galaxy, então... Não, aqui não, aqui não, aqui não. Ninguém participou. Ah, não, ninguém participou. Era só pra saúde. Ah, Kaique, mas isso não importa muito. Nem importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. É só um. É só um. A gente tem... 13, nós dois? Não é aquele? Só o Felipe não... É tão. A maioria, a maioridade. Mas eu não sei, por que 13 anos, né? A gente tem uma idade já, né? É. Mas se eu fosse fazer classificação de idade, já tinha que ser 18. Ou 16. Adultos? É, mais ou menos, né? Porque daí já vai ter uma noção do dinheirinho. É. Ah, mas 13 já vai ter essa noção. É. Ah, sei lá. É porque a maioria do público do Fortnite é mais infantil. Eles sentaram infantilizão, por que? Não. Não, deixa a... Deixar um pouco. E ficar com o XP sobrecarregado, isso quer dizer que eu não fiz a missão rápida. A missão rápida aí ia dar mais rápido o XP. E o XP sobrecarregado, nunca acho. É que a missão rápida deixa mais do XP. Ai. Tá entrando o negócio aqui. Ai. Ah, não. Tinha até aqui. Não. Não. Será que é o XP sobrecarregado? Não. Não é que nem uma missão normal, que aquele risquinho ali quer denominar o fim do sobrecarregado? Então pula mais pra lá, ele conta com essa missão, como se ele tivesse dado o dobro da missão Ah! Ah, eu vi, coloquei Agora eu tava pra pegar, né, na hora que eu desisti Deixar uma M4 qualquer cor, eu tô querendo, tô precisando De rajada O baú, eu queria marcar o baú antes de ir Ah, não, não preciso mais Olha lá no robô Ah não, eu sou boa Ninguém foi lá ainda O que veio? Tá bom Olha que cego Olha que cego Olha que cego Eu te esperei vendo eles, eu não sabia Ah não, ah, deu sim Vai pra lá Não tem nenhum poder, Jake Não, nenhum Triste Não tem nenhum Qualquer dupla que eu quero desaparecer Ali, ó Eu vi ele quebrando árvore Árvore não, sei lá o que que ele quebrou Ih, tem mais um, é uma dupla mesmo Ouça que ele quer quebrar uma dupla ali Não tem nenhum Não tem nenhum Não tem nenhum Nossa, ele é cego Ei, será que eu vou fazer squad? É tudo Nossa, eu ganhei um cash Eu ganhei um cash Cego assim Vai ficar comigo Vai ficar comigo Meu Deus, deu 50 Meu Deus do céu, Berg, eu dei 50 Andrei, vamos pra autoridade, vamos pra autoridade Lá pra onde? Tô com três kits Tô com três kits, vou me curar lá Eu gosto de ficar puxando a foice, ela faz um barulho tão bom Não, tô com três kits Tô com três kits Tá fico Gente, comentem, eu gosto de conversar com vocês pelos comentários Eu espero que não esteja dando eco Na hora que eu ouvi não tava Coxa Talvez um barulho de Lerp Eee? Ei, tem barulho de Lerp? Eu tô com 96 O que é que é tomar? O chudão ou o tolo? Eu ia do fio da bomba, o corpo Ah não, ah não Que bom, que bom Nossa, tudo isso? Não, parei pegar também um chudão ali Deixa eu mostrar ela, Hulk? Eu vou dançar na... Então, eu dancei pra se transformar na Hulk O robô começou a dançar ali, mano Olha, olha, olha Um cara Dois Não, é dois É dois Nossa, eu sabia que ele ia fazer isso Bem na hora que você construiu ele Toma, eu tomo 41 Os dois, na cabeça Cagado Não, não Eu tenho quatro Vai eu rotear, vai eu rotear Senão eu ia se fio Tem mini Kaique? Tem Joga aí, joga aí Eu já rotei, eu tenho 41 na cabeça dos dois 90, 90! Boa! Boa! Só porque na última partida eu falei que a gente não era o patrullo Vamos mesmo! Eu tô destruindo minha build, velho! E o que? Ai, eu tô me agindo! Ai, eu tô buscando os traindores Tomou 27, mais 27? A outra tomou, não essa. Tem Hulk Vermelho. A Hulk Tomei tá muito feada, Hulk. A teia Hulk Vermelha? A Mítica tá mais ou menos sem shield. Minhada, minhada, porra! Vamos tentar achar alguma coisa de shield, e vamos vazar. Tem um shield ali, eu quero pegar essa SMG aí, ó. Nossa, só um no shield. Vamos ver o que é que é que é o shield inútil. Ah, cara, velho? Não. Tem os dois lados, dois lados. Eu não sei de onde que o cara tá fechando você. Ok, dá um shield aí, então vamos. Ah, cara de carro. Velho, ah, mas tem mais cara. Tem muito mais cara. Mais costas. Meu Deus. Nossa, mas tem muito cara. Ele é físico demais. É, foi em duas partidas. Ah, a primeira não foi tão boa, mas essa última foi. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. E eu fui. Falou. Não dá pra ligar não, mano. Eu tô usando o cabo, velho. Fica desligando, é uma porcaria.